A paz do Senhor queridos, eu quero da parte de Deus trazer uma mensagem para o teu coração. A Bíblia nos relata que um certo dia uma mulher chamada Joquebed, ela veio a engravidar em um período em que havia uma sentença de morte sobre a vida de todo menino hebreu, pois o faraó do Egito havia decretado que todo menino hebreu nascido em suas terras deveria ser lançado à morte logo após o seu nascimento. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, quando tomou seu filho nos braços, ela não o entregou à morte, mas o escondeu por três meses. E quando não podia mais escondê-lo, a Bíblia nos diz que ela o colocou dentro de uma arca, betumou, ou seja, fechou todas as brechas e colocou dentro do rio Nilo. E a filha de faraó ao descer para se banhar ali, escutando o choro do garoto, quando o tomou no colo, se apaixonou por ele e o criou como seu filho, assim o livrando da sentença de morte. A Bíblia nos diz que Deus honrou a fé daquela mulher, a Bíblia nos diz que Deus honrou as atitudes daquela mãe. E em nome de Jesus, o Senhor manda-te falar hoje, não abra mão daquilo que é teu, não entregue para a morte aquilo que ele te deu. Por mais difícil que esteja, talvez a sentença sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua história, seja a mesma sentença que havia sobre a casa de Joquebede. Seja uma sentença de morte, de perca, mas o Senhor manda-te dizer, guarda aquilo que é teu, luta por aquilo que eu te dei, age diferente em meio a situação de crise, age com estratégia, com sabedoria. E o Senhor está revogando a sentença de morte para a sentença de vida. A Bíblia diz que aquele menino chamou-se posteriormente de Moisés. E o Senhor o levantou na terra do Egito como um grande libertador de Israel. Deus manda-te dizer, ei, o projeto você não conhece, mas luta contra a morte, porque eu é que levanto como instrumento meu na terra. O Egito não vai consumir o teu Moisés, o Egito não vai consumir o teu plano, o Egito não vai consumir a tua família, o Egito não vai consumir a tua casa. Porque eu tenho um plano e tenho um projeto de libertação através dela e vou usar como instrumento, como canal meu nesta terra. Apenas tenha estratégia, sabedoria, guarde aquilo que é teu, betuma a tua arca, fecha todas as brechas. E o Senhor é aquele que vai livrar a tua casa da morte e vai dar vida e vida em abundância. Tanto para ti como para os teus, lute, porque Deus está te dando vitória. Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma